Oi, e aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria conversar com você a respeito desse movimento que muitas pessoas fazem na internet de migrar de uma conta comercial para uma conta de criador de conteúdo. Esse movimento tem se intensificado mais nos últimos tempos desde que o Instagram começou a dificultar a liberação do adesivo de música nos stories para contas comerciais. Normalmente esse adesivo sai com mais facilidade para quem tem a conta de criador de conteúdo. Vou te explicar porque isso acontece e porque talvez não seja uma boa opção você sair da sua conta comercial, mesmo que ela esteja sem o adesivo de música e ir para uma conta de criador de conteúdo. Antes de tudo, é importante que você saiba que cada conta se comporta de uma forma dentro da rede social. O Instagram elenca essas contas diferentes, não é por acaso. A forma interna de comportamento de cada uma dessas contas no algoritmo do Instagram é diferente para cada uma delas. Mudanças frequentes de comercial para a conta de criador de conteúdo ou para contas comerciais, para comerciais, quando você fica pulando de uma modalidade para outra de contas, você não diz para o algoritmo que de fato o seu perfil é. Para que de fato ele existe na rede. Você não é uma pessoa, você não é um criador de conteúdo e você nem é um negócio. Você fica pulando de uma conta para outra a todo instante. É justamente por isso que o Instagram gera as notificações de bloqueio, impedindo você de mudar de uma modalidade de conta para outra. O motivo principal que contas comerciais não tem o adesivo de música lá nos stories são os direitos autorais das músicas e a forma de você poder monetizar em cima desse conteúdo. O que isso significa? Se você é uma conta comercial, o Instagram espera que você vá vender produtos, que você seja um negócio e que você esteja querendo monetizar, vender e rentabilizar. As músicas no geral, principalmente músicas de cantores e tudo mais, elas não são liberadas para uso comercial. Você não pode utilizar essas músicas para ganhar alguma coisa em cima de cada uma delas. Então, se você é um perfil comercial e o Instagram espera esse tipo de comportamento de você, que você vá vender alguma coisa e que você vá monetizar o seu perfil, quando você faz um story e coloca uma música, o que o Instagram entende? Que você está tentando ganhar comercialmente em cima daquela story com uma música de terceiro. E por conta dos direitos autorais, isso não é permitido. Eu fiz algumas pesquisas em fontes mais gringas e essa é a informação mais segura que eu tenho para te dar. O motivo principal que contas comerciais não tem o sticker de música é por conta dos direitos autorais e da proibição de uso comercial dessas músicas. Isso reafirma o que eu te disse no início do vídeo. Cada conta se comporta de uma forma. E quando você está dentro de uma conta comercial, o Instagram espera um determinado tipo de comportamento da sua conta. Você é um negócio, você quer vender, você é um estabelecimento, você é uma empresa, você tem um produto, você quer rentabilizar no seu perfil. E você não pode fazer isso em cima de música de terceiros. Mas aí vem um grande dilema que eu imagino que é o que te trouxe aqui nesse vídeo. Como então decidir entre ter o adesivo de música lá da conta de criador de conteúdo ou ter a sacolinha de compras da conta comercial? Normalmente quando você muda para a conta de criador de conteúdo, apesar de você receber a função música lá nos seus stories, você provavelmente vai perder a função da sacolinha de compras. Não é certeza de que a função também vai estar liberada para você na conta de criador de conteúdo. Tem vídeo aqui no canal já explicando, vou deixar linkado aqui em cima, a diferença entre as duas contas e como você pode escolher melhor entre conta de criador de conteúdo e conta comercial. Eu sugiro que você coloque na balança para saber o que é mais importante para você dentro do seu perfil. Se você não pensa em investir de forma profissional em anúncios, se você não dá muita atenção à sacolinha de compras, se ela não é uma função muito importante para você, se você consegue vender seus produtos de outra forma no Instagram, que não seja com a sacolinha de compras, pelo direct, pelo link na bio que seja, pode ir tranquilo para a conta comercial. E aí você recebe o sticker de música nos seus stories e abre mão dessas funções mais direcionadas a contas comerciais. Só por favor, não fica alternando. Muda para a conta de criador de conteúdo e fica lá. Agora, se você precisa muito da sacolinha de compras, se ela vem te dando um resultado muito legal, as pessoas realmente clicam e são direcionadas ao site da sua loja, ou se você está pensando em investir de forma mais séria em anúncios, em um gerenciador de anúncios do Facebook e conseguir fazer anúncios bem mais montados, nesse caso eu sugiro que você fique com a conta comercial, mesmo que você tenha que abrir mão da música nos stories. E aí para esses casos em que você colocou na balança e viu que a conta comercial, mesmo sem música nos stories, é a melhor para você, eu sugiro que você veja esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, mostrando como colocar música nos seus posts, nos seus stories, um banco de músicas completo, sem direitos autorais, para não ter nenhum tipo de bloqueio na sua rede social. De novo, a recomendação é que você não fique alternando entre as duas contas. É muito importante que você fique apenas uma delas. E se você tiver qualquer tipo de dúvida entre conta comercial e conta de criador de conteúdo, não sabe ainda qual escolher, eu vou deixar linkado aqui o vídeo onde eu explico as diferenças e direciono cada uma delas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Segunda-feira passada a gente teve live aqui no canal, então fica à vontade para deixar aqui nos comentários qualquer tipo de dúvida ou sugestão de novos temas para as lives futuras. Foi muito legal interagir com vocês ao vivo e eu realmente quero fazer isso com mais frequência aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de vídeos que te ensinam a gerir a tua rede social de forma correta, se inscreve aqui no canal porque tem vídeo toda semana e deixa o like também aqui embaixo, porque isso ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, a gente se vê agora lá no meu Instagram. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho